Olá, tudo bem com vocês? Gente, olha a receitinha de hoje. Viram que vocês gostaram então? Vamos comigo? Gente, então o que a gente vai precisar pra fazer um cural maravilhoso? É um cural de três ingredientes, é muito rápido. A gente vai usar um litro de leite, duas xícaras de açúcar e sete figas de milho, que deram aproximadamente 600 gramas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai bater um milho no liquidificador junto com o leite e depois a gente vai coar isso e começar a mexer lá no fogo até dar o ponto. Mais um vídeo pra começar. Vai aqui embaixo, inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Vai no sininho de notificação, pra você não perder nada, nada que tá acontecendo aqui no canal. E toda vez que vier uma receitinha nova, você vai ser o primeiro a saber, tudo bem? Então vamos lá, não esquece. Gente, eu deixei esse fico aqui pra vocês verem, ó. Eu peguei uma faca, vocês podem ralar também o ralador. É que ralar, às vezes a gente machuca os dedos. Então eu pego uma faca boa aí, ó, e corta bem lá até o final, porque a gente precisa do amido desse milho. Tem que ir até o fundo, porque é ele que vai engrossar na panela, pra dar o ponto. E agora vamos bater o milho. Vou bater aos poucos, pra meu liquidificador não estourar aqui, né? Não lhe queima. Vamos lá. Coloquei metade do milho e um pouco de leite. Vou bater isso. Aí eu vou pular e a gente vai fazer todo esse processo, seja duas ou três vezes. Tudo depende muito do liquidificador, não força. Vai de pouquinho em pouquinho, pra gente não ter prejuízo assim. Vamos lá? Gente, olha, eu bati aqui uns dois minutinhos, foi bem rápido. Nem usei todo o leite, tá? Ó, olha como fica amarelinho bonito. Agora, gente, eu vou coar, porque eu gosto dele vizinho. O que vocês gostaram? Com bagaço? De boa. Mas aqui em casa eu vou coar pra ficar bem primosão. Então vamos fazer essa parte? Bom, gente, eu já coei tudo e assim, uma dica, hein? De novo, quanto mais bater no liquidificador, mais mudinho ele ficar, mais amarelinho o caldo e mais caldo vai ter, né? Porque vai espremer bem mesmo. Bom, agora que a gente fez isso, ó, ele tá cheio de coisinho preto, que às vezes é do próprio cabelinho do milho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Então aqui eu tenho minhas espigas de milho e um litro de leite. E agora eu vou colocar aqui duas xícaras de açúcar. Se vocês quiserem mais doce, coloca mais um pouquinho de açúcar. Pra mim, eu acho que tá de bom tamanho, senão vai tirar o gosto do milho. Se vocês quiserem menos açúcar, coloca um pouquinho menos e tá tudo certo. Vai fazer um efeito fenomenal. Agora eu vou ligar e o próprio amido do milho, ele vai engrossar isso aqui. E aí vocês vão saber o ponto que vocês querem. Eu vou mostrar como eu gosto. Se vocês quiserem mais grosso pra te cortar, sabe, curar o de corte, quando a gente põe no tigelinho e corta. Só deixa mais um pouquinho. Aqui eu gosto cremoso, então eu vou mostrar pra vocês o ponto que eu quero. Vamos começar? Vou ligar o fogo e aqui paciência, tá gente? Agora mexer sem parar. Seis horas e meia depois. Olha que é o ponto. Foi o que eu falei. Aqui pra ficar cremoso, se deixar mais, ele vai ficar de cortar. Agora eu vou tirar daqui, colocar nas travessas e levar pra geladeira. Vou deixar ele dar uma esfriada primeiro. Vou tampar pra não criar película porque ele tem amido. E depois de seis horas, mais ou menos, a gente volta pra experimentar. Gente, voltei com o nosso cural pronto. Não demorou seis horas, tá? Eu falei seis, mas aqui foi rapidinho. E eu quero dar duas diquinhas. Eu já dei um, essa aqui que eu vou dar, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Se vocês forem cortar o milho igual eu cortei, passa aquela parte branca do milho, aquele finalzinho do dentinho do milho. Pega ela, porque é ela que tem lá, que tem o amido, que vai fazer ele engrossar. E lá no ponto, lembra que você fez esse ponto? Ele vai dar a cremosidade que vocês querem. Ou se vocês quiserem que ele se torne um cural de corte, aquele de cortar, sabe, na tigelinha? Vocês vão deixar ele ficar bem durinho lá na panela, porque depois ele vai endurecer mais ou menos na geladeira. Então não esquece. E agora vai dar a hora, né gente? Chega de falar, né? Vamos comer. Olha, quero que vocês vejam. Olha isso. Gente, olha que delícia. Olha só de novo, cara. Olha. Olha só. De açúcar ficou maravilhoso. Aquele gostinho de milho bem forte, que eu amo, adoro. Com essa canela então, e eu gosto de geladinho. Mas, se você prefere quentinho, pega um pedacinho, coloca no pratinho e leva no micro-ondas que você vai comendo quentinho. Acho que deu pra entender, né? Então gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não esquece de compartilhar com os amigos e familiares. E até a próxima. Fiquem com Deus. E fica aí que você vê o reso de gravação, tá? Tchau. Da quantidade que ele aguja. Agora. Será que deu pra vocês entender? Acho que eu fiquei compliquinha, né? Mas, deu pra entender, né?